Meu nome é Marina, meu nome é Ari, essa é a minha esposa Marina, nós somos casados há 20 anos. Tu vai falar ou eu vou falar? Nós somos casados há 20 anos. Agora ele vai ficar descansando. Que lugar é esse aqui? É um sequestro? Porra, chama a polícia, resgate ou não paga. Meu dinheiro não tá nem no Brasil. Ele é capaz de urinar no quarto? Que isso? Quase não. Quase. Pagem, não é nada, tá vendo? É um Viagra, tomei um Viagrinha! Você é muito ciumenta. Foi nesse momento que eu dei por falta do Mário Rodrigues. O Dete, e depois o Sr. Paminondo, ele me trata com o maior respeito. Toda vez que eu passo pela padaria, ele fala, como é que vai, Raíl? Eu falo, o Sr. Paminondo, quer dizer, vai ver que eu namorando a filha dele, eu posso terminar até gerente da padaria. Olha ela gravando e eu falando besteira. Olha ela, essa menina é um perigo, cara. A minha própria mulher gritando palavras de incentivo para o bêbado que agurrava. E estranhamente, eu também pus as mãos dentro das minhas calças. De modo que nenhum homem jamais poderá dizer, antes que chegue o seu dia final, jamais darei minha bunda. Vai que eu tomo, eu minto e eu brocho. Nem assim você me perderia. Beijo a mim. Quero teu corpo coladinho ao meu. Vem, Beto, vem! Vem aqui. Obrigado.